E hoje é que vou-vos contar E hoje é que vou-vos contar E um caso muito interessante E um caso muito interessante Foi cantar à Inglaterra Para todo imigrante Foi um caso importante Foi um caso importante Eu saí de Portugal Eu saí de Portugal E a Londres eu fui cantar Ao clube tradicional Não vos deixo ficar mal Não vos deixo ficar mal Porque sou um bom cabalheiro Porque sou um bom cabalheiro Pois foi comigo cantar E o meu amigo carneiro E não foi por ganhar dinheiro E não foi por ganhar dinheiro Embora faça falta às vezes Embora faça falta às vezes Mas foi mais para alegrar Nossos amigos portugueses Ainda hei de lá mais vezes E ainda hei de lá mais vezes Vós deveis de compreender Vós deveis de compreender Que o vosso calor humano Jamais o posso esquecer E é bonito assim viver E é bonito assim viver Seja velho ou seja novo Seja velho ou seja novo Levo sempre as minhas guardas Para alegrar todo o povo E as cantiga são de rosto E as cantiga são de rosto Nós de todos somos amigos Nós de todos somos amigos Vou passar a descrever Lá vou-me receber Todo imigrante não recebeu bem Todo imigrante não recebeu bem Dessa ninguém deve duvidar Dessa ninguém deve duvidar E eu correr a um imigrante número Só para nos ouvir cantar Quem lá foi ficou a gostar Quem lá foi ficou a gostar Bailando na plateia Bailando na plateia Dava gosto a quem olhava E via a sala cheia Não fizemos cena feia E não fizemos cena feia Alegramos os portugueses E alegramos os portugueses E fico ao vosso dispor E espero voltar mais vezes Educados são os ingleses Educados são os ingleses Isso não deve haver igual Isso não deve haver igual Mas já não há povo mais alegre Que o povo de Portugal Se não dizia ficava mal Se não dizia ficava mal Eu tanto amigo encontrei Eu tanto amigo encontrei E alguns pontos principais Eu em Londres visitei Fui ao parque da rainha Fui ao parque da rainha Donde trouxe recordações Donde trouxe recordações Donde trouxe recordações E ao ver um jardim tão belo Quatro estátuas de leões E às vezes há confusões E às vezes há confusões E se dizem coisas à toa E se dizem coisas à toa Qual razão de só liais Não haver nenhuma leoa E encontrei-lá gente boa Encontrei-lá gente boa De metro e de automóvel De metro e de automóvel E estive em torno-me brilho A famosa ponte móvel Que esteve no parlamento E esteve no parlamento Que a verdade não nega Que a verdade não nega Onde trabalham membros importantes Do governo de Inglaterra E minha palavra não erra E minha palavra não erra Sou homem não avestruz Sou homem não avestruz E esteve no centro turístico De Picadil e Circus De lá há sempre boa luz De lá há sempre boa luz De satisfação e saúde De satisfação e saúde De um centro mais frequentado Por toda a juventude Eu fiz tudo o que pude Eu fiz tudo o que pude E nunca vi coisa igual Nunca vi coisa igual Num centro tão importante Cá no nosso Portugal Olha, não me leves a mal Olha, não me leves a mal Eu tomo esta liberdade Eu tomo esta liberdade E aqui deixo para todos E um abraço de amizade E deste adão cantador Espero que nunca vos esqueças E deste adão cantador Um abraço para o cabezas Que é o organizador Espero que nunca esqueças Espero que nunca esqueças Esta tão bonita rima E esta tão bonita rima Que de Deus dê saúdo ao meu filho Meu sobrinho e minha prima E por aqui vou terminar E por aqui vou terminar Não sou valente nem fraco E não sou valente nem fraco E por tudo quanto o amor fizeste Eu vos fico muito grato E por aqui vou terminar